Música 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 Boa tarde! Boa tarde, Boa tarde! Boa tarde, Boa tarde! Boa tarde, Boa tarde! Boa tarde, Boa tarde! O Último! o 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 fãs A menina para quê? Parem! We go! Não, não! 部分. Pado, droga, droga! Pado, droga! Já! Já! Estão, só! Já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!